Agora há pouquinho, eu estava conversando com o meu sócio, meu grande amigo aqui da empresa da Tetralon e ele abordou um ponto que eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre isso. Ele disse assim, puxa, na sociedade brasileira ainda tem muito esse senso de ganha-perde. A gente tem grande dificuldade de entender que o universo é abundante, não é escasso, a escassez está nas nossas mentes. Então eu concordei com ele, nós deveríamos ter uma visão ganha-ganha, ou seja, para você escalar na tua carreira, para você escalar no teu negócio, para você fazer bons negócios, não é necessário que o outro perca. É necessário que uma mente, negociando com uma outra mente, a sinergia das duas crie um terceiro caminho, um caminho muito mais virtuoso, que vai gerar muito mais negócios, vai circular muito mais a economia. Isso do ponto de vista econômico, não é? Mas também a escassez permeia todos os setores da sociedade. Então as pessoas pensam que viver um relacionamento amoroso, viver um relacionamento de amizade, tem uma parte que tem que perder, tem sempre uma parte que tem que ceder. Não é bem assim, com esta crença, com essa crença bem limitante, é que nós vamos gerando essa escassez. Porque se nós tivéssemos uma crença muito clara, uma crença de ganha-ganha, nós encontraremos caminhos para poder produzir este ganha-ganha, entende? Eu, recentemente, eu resolvi fazer um coaching com uma pessoa que está no nosso ramo de atividade e nós conhecemos essa pessoa, fizemos uma proposta para ela, para atuar conosco, uma pessoa que cairia muito bem dentro do nosso modelo de negócio, dentro da área que tem uma vaga. Ocorre que nós chegamos um pouco atrasados, essa pessoa já estava há 45 dias trabalhando para uma outra empresa. E ela ficou muito encantada com a nossa proposta, com o propósito da empresa e com o modelo de negócios. Mas, ao mesmo tempo, ela disse, não é justo eu sair desta empresa porque só há 45 dias que eu estou lá. Imagina aquela pessoa que me indicou no momento que eu mais precisei e eu concordei com ela. Só que aí eu falava muito de liderança para ela e ela é uma pessoa que tem uma boa experiência com tecnicidade e coordena uma área. Mas ela disse, puxa, trabalho para empresas grandes, já trabalhei para empresas médias, mas eu nunca vi, nunca vivenciei isso que você está me dizendo. Que um líder comunica propósitos, que um líder se preocupa com a sistemática de trabalho, em desenvolver as pessoas. Que um líder sabe fazer gestão de conflitos, dá feedback honesto em tempo oportuno, baseado em fatos e dados. Que um líder treina e procura o tempo todo, sabe, fazer emergir os talentos das pessoas. Ele consegue pinçar esse talento e trabalhar o que está em estado potencial e materializa. Então, agora você me criou um problema, ela me dizia. Porque a minha curiosidade, ao conhecer a tua proposta, eu vim e não vou aceitar por causa deste valor que não me permite eu deixar esta empresa que eu estou há 45 dias. E agora também gostaria de estar convivendo com essa situação. Aí eu disse para ela, ok, maravilhoso. Então, eu faço o seguinte, dentro da minha agenda, da minha possibilidade, você vem até a mim e a gente faz aqui umas sessões de coaching para a liderança, ok? Para te dar aspectos de liderança, do que eu vivencio, do que eu estou masterizando na minha vida já nessa carreira de 38 anos, das quais mais de 30 eu sempre tive em cargos de gestão. Aí marcamos, esses dias ela chegou, participou comigo no final de expediente e fiz todo o processo com ela, uma primeira sessão de coaching para ela começar a aplicar conceitos de liderança. E ela está ali super entusiasmada, gostou muito e tal. E ela virou para mim e disse assim, mas escuta, eu sei que você continua interessada que eu venho trabalhar aqui, mas e se um dia eu não vier? Aí você empregou todo o teu tempo, teu esforço, aí você perdeu. Eu falei, de forma nenhuma. Eu não perdi nada, eu só ganhei. Porque veja, você está me dando a honra e o prazer de te ensinar, de transferir experiência para você. Com isso, o mundo vai ganhar uma líder, vai deixar de ter um chefe. E com as suas perguntas que você faz bem perspicazes, com esse teu talento de perguntar, de ter uma visão diferente, você acaba me desafiando. Você me provoca a eu aprender mais. Então eu disse assim, na vida, quanto mais você doa, mais você se dá, mais você recebe. Então isso não é um ganha-perde. De maneira nenhuma eu perdi. Se livre desse pensamento. O tempo que nós ficarmos aqui, sei lá, quantas sessões serão, com certeza, no mínimo, eu ganhei bastante e você também ganhou. Incrível, né? Então está na hora de você, de eu também, ter uma visão muito mais focada na abundância, num universo que é inesgotável, num universo que tem todos os materiais, tem todas as partículas, tem tudo que o homem precisa em abundância. A escassez está somente na tua mente. Faça uma reflexão. Comece a pensar pelo lado da abundância, pelo lado de você poder gerar valor às pessoas. Quanto mais você gera valor para as pessoas, mais o teu caminho se abre. Mais gente da abundância você vai atrair. Mais oportunidades aparecerão. Faça esse teste. Não acredite no que eu estou dizendo, mas de verdade, coloque isso em prática. Vamos ver, depois você me comenta, tá? Você conta para mim, daqui a alguns meses, você trabalhando com esse hábito, como a tua vida terá um progresso. Eu não tenho a menor dúvida. Vai lá, faça esse teste. Aceita esse desafio e depois comenta comigo, ok? Se esse conteúdo fez sentido para ti, se inscreva aí no meu canal, aperta o sininho para receber novas notificações e curta, comente e principalmente compartilhe, porque se foi bom para você, você compartilha com o teu micro-universo, mais pessoas receberão esse conteúdo, ok? Muito obrigado.